E aí, calma aí, calma aí, peraí caralho, peraí pô, calma aí, você e o seu marido dividiram a prequita. Não, em momentos diferentes, minha prima sempre foi muito generosa, e aí pra mim testar realmente, ela dizia vai, ela sempre gostou de chupar na prequita, e eu ficava botando a língua, ela dizia não, eu tenho que gostar dessa porra, isso aí é um suquinho, porra, como que é isso não? É, só sei que vamos pro aniversário da minha prima, uma prima do lado, outra do outro, tá aí na minha frente, aquela cena clássica da perna, né, roçando a perna com perna, deixando de gola, e aí, ok, eu disse, cara, vamos ficar, né, aí não, velho, não sei o que, pô, fudeu, qual é o plano agora pra fazer esse macho, aí ia ter uma festa na cidade, E eu disse, vamos pra essa festa, bora E aí eu disse, vou tomar, e eu não bebia, eu não sou de beber Então vamos tomar todas Ele bebia, eu digo, vamos beber, comecei a beber com ele Com os irmãos dele, pá, pá, fiquei bêbado Eu disse, vamos mijar Vamos ali pra mijar só ele, bora, não sei o que Entramos no banheiro lá do Do restaurante, eu fiz o seguinte Tranquei a porta aqui, eu disse o seguinte Ou a gente se beija Se fosse hoje seria abusivo essa porra Ou a gente se beija pra você testar Porque você precisa Não, cara, eu sei que eu não gosto Mas você precisa testar Porque assim, ou a gente se beija Pra me tirar isso da minha cabeça E você cada um pro seu lado E você me prova que você não gosta E ele fez Tá, bora, bora, bora Diga aí, olha Macho, acabou E o povo querendo mijar do lado de fora Deixa eu entrar E eu com a mão aqui no negócio, juro por Deus E aí rolou o beijo E ele fez, caralho, gostei Caralho E foi exatamente assim E aí vocês namoraram a partir desse momento? Cara, não Aí pra transar foi outros dois anos Porque aí ele dizia que a gente ia pro inferno E aí ele dizia a igreja Ele é muito religioso É, aí vamos sarrar só de bermuda E eu, que porra E aí foi mais dois anos Até, meu amigo Foi quase um Mas tá até hoje Doze anos já juntos É uma história legal É nossa história, né, velho? Sim, sim, sim É a nossa história É a nossa parada Foi desse jeito que aconteceu Que viagem O cara não queria Não queria transar Porque ele achava que ele ia pro inferno Se ele transasse E eu já com E eu já, velho Ô, velho Deixa eu chupar Vários anos Tá na broderagem Caralho, que veideira Veideira essa porra E como o seu público reageia a isso? É todo mundo gay Todo mundo gay Não, eu tô zoando Pior que não Pior que é até uma ironia Uma ironia desse negócio todo Que a maioria do meu público é hétero E é hétero, tipo assim Normativo e tal E muitas senhoras também Muita família Minha mãe me mandou uma mensagem Que pô, dá um abraço no Carlinhos Que eu admiro pra caralho Tá vendo? Muita senhora, muita mãe Eu acho por essa conectividade Com a minha mãe E por mais que muita gente Da minha comunidade Diz que o Carlinhos não nos representa Pelo contrário Eu acho que eu sou uma das pessoas Que mais representam Porque eu entro numa bolha Que eles, a maioria, não entra Porque divergem de formas E contrapõem de maneiras diferentes Da maneira deles, óbvio Só que eu consegui entrar E muitos ficam dizendo Por que você é um chaveirinho de hétero? Eu digo, não, de jeito nenhum É porque eu vivi a vida toda No interior de Alagoas Numa cidadezinha deste tamanho E meus amigos héteros, inclusive Que me apoiaram E que eu me assumisse gay E que me protegiam De outros preconceitos E das galeras que Então, todos os meus melhores amigos São héteros E pelo contrário Eles sempre foram muito foda comigo E sempre me protegerem Diziam, Carlinhos Vá no seu tempo Quando você estiver preparado Mesmo ele não sendo O local de fala deles Então, não tem o que reclamar Dessa minha galera Então, assim Eu nasci E fui criado Numa sociedade Heteronormativa E às vezes o pessoal diz Mas o Carlinhos não representa Por que eu não sou afeminado Mas isso não tem nada a ver Com representatividade Né? E, tipo Talvez eu fosse muito afeminado Por exemplo E aí eu não fui tão corajoso Quanto a maioria No primeiro grito Que um tio meu me deu Eu dando uma rebolada Eu já Não tive coragem De continuar Então, eu lembro Então, na primeira vez Que alguém disse Viadinho Eu parei E retraí E retraí Tudo que pudesse vir Da minha parte feminina E retraí Então, assim Eu, desculpa Mas eu não tive tanta coragem De botar pra frente Essa coisa E eu acabei me tornando Ou sendo Ou era pra ser Um gay Que as pessoas chamam De hétero normativo Justamente por tanta influência Hétero na minha vida Agora, assim Teve o lado ruim Teve Mas o lado bom Foi muito importante Me ajudar E são meus amigos Inclusive até hoje Tá aqui comigo Não, são teus amigos Só porque tu não se apaixonou Por nenhum deles E se não seriam namorados Porra, porque o cara Convenceu o cara Que era hétero A ficar com ele É, não Tem um poder de pessoasão grande Cara, mas foi dois anos É, foi Foi dois anos Mas, na verdade Porque eu sentia Que ele curtia Eu sentia que ele Tá ligado Um cheirinho de tangerina Eu trabalhava na O olhar O olhar O olhar Quando batia Era um olhar Que você sente Que a pessoa Tá querendo nu Entendeu? Entendi É Só que aí Tem gente que tem um tempo Diferente Só que aí Eu sou apressado Sou geminiano E aí Eu trabalhei Eu trabalhei num lugar Que tinha muito gay Que era Eu dava aula de inglês E lá na cultura inglesa Tinha muita galera Muita gente lá Tanto Tanto homem Quanto mulher Tinha muito gay E aí A gente Quando ficava lá Na sala dos professores Rolava uns papos assim E aí Teve um dia Que o Thiago Falou assim Cara Ele falou assim Pô, viado Tu sabe quando é viado Rápido Por causa do cheiro De tangerina Ah, o cheiro De tangerina Ele é, pô Tá ligado Quando você abre A tangerina Que todo mundo Sabe que tu abriu A tangerina Sim Por causa do cheiro Então viado é igual Viado entra no ambiente Assim tu sabe Que é viado Não, não Não, não Chego de tangerina Foi foda Não, não, não É porque Não, mas é Mas é, mas sabe Mesmo, velho Nem sempre Na verdade Eu nem discordo Parcialmente Mas eu também discordo Parcialmente Tem umas pessoas Que se olha e fala Ah, esse cara deve ser gay Mas vocês não são um casal, não? Ih, errou Ih, caralho Ih, caralho Não, só tenho pinta mesmo Ih, gente, não? Errou Porra, eu julgava aqui Mas aquele dia lá Não valeu? Não tenho Não, mas foi na Broderage